Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening And now, senhores e senhores in Rio de Janeiro, Brasil It's time! Jiu-Jitsu, evolução, terra de cachorro louco Deu mole, não defendeu, pega o braço, pescoço Jiu-Jitsu, evolução, arte milenar Encaixou, não bateu, se prepara, vai apagar Jiu-Jitsu, evolução, terra de cachorro louco Deu mole, não defendeu, pega o braço, pescoço Jiu-Jitsu, evolução, arte milenar Encaixou, não bateu, se prepara, vai apagar Sou do país do futebol, mas o tatame é minha essência O caráter de um homem enorme, forjado na truculência Às vezes, não tem demora, quando viu, birimbolou Nem preciso botar pro chão, armiloque voador Sozinho, do nada, sou o bom Deus, eu tudo posso Já nem sei trocar socos, pois prefiro quebrar ossos Puxo o gás, chamo o A, o bongo não é pra parar Na produção de endorfina, a cineta é massacrar Ponte dos cachorro louco que a sua orelha amassa Atropelo, passa o calo, leva seu braço pra casa Estrangula na prisão, disciplina, fé, honra Coragem, humildade, quem não bate apaga e sonha Xemília naia bonita, chega da gosto Quando tu pensa que não toca um braço pelo pescoço Quem não bate apaga, deixa de ser bobo Parou, cumprimenta, volta e começa de novo É jiu-jitsu, revolução, terra de cachorro louco Deu mole, não defendeu, pega o braço, pescoço Jiu-jitsu, revolução, arte milenar Encaixou, não bateu, se prepara, vai apagar Jiu-jitsu, revolução, terra de cachorro louco Deu mole, não defendeu, pega o braço, pescoço Jiu-jitsu, revolução, arte milenar Encaixou, não bateu, se prepara, vai apagar Não para, aqui não tem stop Não adianta correr, que eu te pego no leg lock É tempo ruim, tempo todo ainda pode ficar pior Alimento meu sonho a cada gota de suor Pode tentar aprender, procura fazer igual Mas o nosso BJJ é referência mundial Se Jesus é a luz que ilumina nosso chão O kimono é a nossa pele, jiu-jitsu, revolução A cada treino, uma fase que eu aprendo uma posição Aos meus amigos, de treinos, mais chegados E irmão, osse, disposição Essa é a caminhada, o que começa no triângulo Termina no homopata, é brasileiro Jujiteiro, legado que perdura Já que o golpe tá encaixado Sente a pressão da kimura Quem não gosta, atura Meu corpo cheio de lesão Fijo que não sinto dor e continuo na pressão Jiu-jitsu, revolução, terra de cachorro louco Deu mole, não defendeu Pega o braço, pescoço Jiu-jitsu, revolução, arte milenar E cachorro não bateu, se prepara, vai apagar